É de detalhes que vocês gostam, né? A Goiáses não deixa de passar um só detalhe. Imaginem só quanto tempo não leva para ser produzida uma bolsa dessa. Não, eles trazem praticidade e estilo em uma peça só. E o acabamento, então? Todas as bolsas são muito bem forradas. Tem compartimentos que facilitam todo o nosso dia a dia. Haja detalhe numa bolsa só. Olha que coisa mais linda! Olha essas franjas! Sem contar que essas referências vêm lá de fora, lá do Texas, aqui para o Brasil. Gente, é incrível! É de ficar doida! Tem que contar que até pares com as botas eles pensaram. A Goiáses traz em seu nome um certificado de garantia incrível. Sem contar que todas as peças são trabalhadas e de forma exclusiva. Todas essas pecinhas que vocês estão vendo aqui são desenhos exclusivos. E agora eu vou deixar vocês babando só um pouquinho. Agora me conta meninas, gostaram desse vídeo? Então não esquece de deixar o seu like aqui no canal. Não se esquece de inscrever, porque toda semana tem uma novidade por aí, hein? Ah, e não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam dessas bolsas. Tchau! 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 Tchau!